Bom, galera que estava acompanhando pela Panflix, pelo YouTube, pela rádio, acompanhou um Brasil diferente, né? Tem muito brasileiro que ainda tem expectativas com a seleção. Quem sabe a exibição de hoje dê esperanças também para uma seleção que jogue de igual para igual com os europeus, com os gigantes da Copa do Mundo. O que vocês acham, Flavião? Essa seleção aí, com Rafinha, Anthony, Neymar, cada dia um pouco mais fino e voltando à forma, ainda um pouco distante, mas o talento de sempre. Esse time aí briga de igual para igual com a França, com qualquer time, ou ainda está muito longe? Hoje foi divertido o jogo, mas não há nem time ainda, calma, a gente tem que ir bem devagar. Contra uma seleção de peso, né? O 4x1 contra o Uruguai. Eu acho gostoso você ver o ponto aberto, né? Comentava durante a transmissão que eu posso estar errado, mas do que eu lembro, o último driblador pelo lado que o Brasil teve foi o Zé Sérgio em 80, 81. Depois os dribladores eram mais centralizados, tipo o Ronaldinho, o Rivaldo, né? Não lembro, pode ser o Robinho. Robinho, sempre mais centralizado. O Robinho deu naquela entrada no escanteio lá. Esse ponta rápido, de velocidade, né? O Denilson era um pouquinho assim. O Denilson era, mas não chegou a fazer muita história na seleção, embora tenha sido campeão. Acho que o Denilson prendia mais a bola. Não era tão vertical. Então, o Rafinha é um jogador que a gente tinha muito, né? Esse perfil de jogador tinha bastante. E que hoje a Europa fabrica, não a gente. Então, ele tem a história de lá. Ele era da favela lá da região da Restinga, em Porto Alegre. Jogou muito na Vardy. Ele fala muito na Vardy. Ele fala, ah, eu não me assusto porque eu joguei na Vardy. Igual o Gabriel Jesus, igual o Patrick de Paula. Ele fala, ó, não dá pra ter medo. Não é jogador de condomínio, jogador acostumado à porrada, à dificuldade e tal. E tá com um treinador espetacular, que é o Louco Bielsa. Então, realmente, é um cara que tem tudo pra crescer. Hoje ele deu algumas declarações dizendo que ele tá realizando o sonho de criança. Imagina. Ficar com o Neymar, jogar com os caras todos que ele admira tanto. Fez dois gols, foi um sucesso na seleção. Pode dar uma... O Brasil ganha opções interessantes pelo lado do campo. O Anthony também entra bem à vontade. Mas é um começo, né? Uma coisinha... Assim, vai ter que fazer alguma mexida na ideia do jogo, se for fazer uma seleção assim. Mas uma coisa é jogar uma partida eliminatória onde você tá classificado. Mesmo contra o baita Uruguai. E outra coisa é Copa do Mundo. Vamos com calma. Hoje foi legal. Hoje foi delicioso ver o time jogar. Foi bom. Gostei bastante. Todo mundo jogou bem. Fred jogou bem. Paquetá jogou bem. Todo mundo jogou bem. O Emerson foi legal pelo lado direito. Foi um jogo muito tranquilo pro Brasil. Foi gostoso. O Rafinha Beloli. Tô olhando aqui o Instagram dele. É bom você também que curte a rede social seguir o cara. Arroba Rafinha Beloli. O Rafinha Beloli. Eu não sei se é o arroba Rafinha Beloli. Deixa eu procurar aqui o arroba dele até pra passar certo. O Instagram dele cresceu 20%. Então. Desde a estrela da seleção brasileira. Vai explodir o Instagram dele. As pesquisas no Google também aumentaram não sei quantos porcentes. Ele tem hoje 390 mil seguidores. Não tem o arroba. O arroba é Rafinha. Ele ganhou 2 milhões de seguidores. O arroba Rafinha com PH. Agora ele conseguiu esse arroba. Gente, eu acho que não tem que ter medo de ser feliz no futebol. É isso, cara. O futebol brasileiro sempre foi um futebol feliz. Feliz. Quando mudou a característica. O Flávio é o cara que cobra isso. Mudou a característica do futebol brasileiro. Desde a Copa de 94. O Han Kroiff me falou isso em 89. Vocês estão mudando a cultura do futebol de vocês. E o Han Kroiff falou isso pra mim no momento de ser feliz. Não tem que mexer não. Deixa esses garotos jogando. Deixa esses garotos. O único ponto negativo que eu vejo ainda é a insistência com o Gabriel Jesus. Que parece que não está dando certo. Como jogador titular da seleção. Pode ir até pro grupo. Vai até pro grupo. Ele não está dando certo, coitado. Ele até teve uma melhora no Manchester. Passou a jogar bem no Manchester. Mas na seleção não está dando. Ele está com medo até. Até confiança está faltando pra ele na seleção. E esses meninos estão entrando como se estivessem jogando um jogo num campo de várzea. O Anthony e o Rafinha não estão nem aí. O Anthony meteu um chapéu no Uruguaio. Você sabe o que é isso? Meteu um chapéu no Uruguaio. De graça, né? De graça. Ele não precisava dar o chapéu. De graça. De graça. Ele meteu um chapéu no Uruguaio. Porque jogar com o Uruguaio e meter um chapéu, a chance de tomar uma cacetada é grande. Então, Tite, não tenha medo de ser feliz. Deixe essa meninada jogando. Deixe o tiozão armando. Você vai ver. E outra coisa, hein? O Brasil nunca ganhou jogo com um jogador único. Nem com o Pelé na Copa de 70. Pelé não foi o melhor jogador brasileiro em 70. Nem com o Pelé. Sempre teve o... Essa carga para cima do Neymar parece aquela atleta americana da ginasta. Como é que é o meu nome da menina? Simone Biles. Simone Biles. Essa carga parecia Simone Biles. Ele estava entrando no processo... Pô, uma espécie de depressão, sabe? Estava uma carga enorme. Agora ele tem os meninos ali que vão ajudá-lo muito. Então, os meninos precisam dele, do talento dele, da experiência dele, da bagagem dele. E ele precisa dos meninos para dividir um pouco essa carga. Ele vai dividir essa carga com o Rafinha. Vai dividir essa carga com o Anthony, com o Richardson, que deve voltar para a seleção. Então, eu acho isso muito positivo. Só não tenha medo de ser feliz. Não me vá enfiar o Everton Ribeiro. Não me vá chamar o Firmino de novo. Fazer aquela coisa com o Gabriel Jesus, com o Firmino. Não faz isso, Tite. Deixe essa molecada a jogar. Tem um ano, né? Para a Copa do Mundo. Que nós vamos ter um time competitivo na Copa. Olha, eu falei do Instagram do Rafinha pelo seguinte. Ele diz aqui no Instagram dele a seguinte frase. Você sabe meu nome, mas não sabe minha história. E ele conta um pouco aqui, rapidinho. RS, Brasil, França, Portugal, França, Inglaterra. Não tem Twitter, não tem Face. Estou dizendo isso porque a gente fala muitas vezes aqui, e falou no último programa com o Pilhado, sobre como a nova geração de boleiros, muitas vezes, está mais preocupada com o engajamento no Instagram, com os valores milionários dos contratos, com patrocínios, e não tanto com a bola. E o Rafinha, claramente, é um cara que não está preocupado com as redes sociais e vai explodir no Instagram, em qualquer rede, porque ele joga muita bola. Então, foi um prazer conhecer melhor o Rafinha nesses jogos da seleção, para quem não acompanha diariamente a Premier League, ou semanalmente ver os jogos do Leeds. Muito legal. E o mais importante, eu acho, que justamente como o Nilson citou Simone Biles, acho que é legal falar de caras que são o contrário da Simone Biles. Os impipocáveis, os Rafinhas, que são jogados aí aos leões, com todo mundo criticando a seleção, e não estão nem aí, vão lá e jogam, e pronto, é bala, bala, bola e drible. Ele jogava na Várzea, e depois apareceu na base do Havaí, rapidamente foi para os times menores de Portugal. Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães. O Jorge Jesus pediu ele no Sporting, só que ele chegou a utilizar, porque o Jorge Jesus saiu do Sporting, aí foi para o Rennes da França, e agora está na Inglaterra. Para ter ido, o Rennes deve ter jogado bem no Rennes, para você ter uma Premier League ter arrebentado lá na França. A primeira vez que eu vi ele foi no Rennes, ele jogou bem lá. Ele teve bastante destaque, o Rennes chegou a classificar para as competições europeias. Mas tem 24 anos. Tem 24 anos. Se vira sozinho. Se fez sozinho. Mas esse é o caminho que vai passar a ser cada vez mais natural, até conversava com o Flávio outro dia, sobre as revelações aqui do futebol brasileiro, que a gente não vê mais, assim, dificilmente a gente vai ver um jogador que vai sair, sei lá, do Flamengo, e vai direto para o Real Madrid. Primeiro passa por Portugal, Bélgica, terceiro escala da Europa, e depois vai para um gigante. Eu acho que isso vai acontecer em breve com o Rafinha, que já foi especulado no Liverpool, no Manchester United. Vai acontecer em breve com o Anthony, que está no Ajax, que é terceiro escalão da Europa, assim, total. O Rafinha está na Premier League, que é liga top, mas... É, pode ser mesmo. Todos para o Newcastle. É, é também. Pode ser. Outro exemplo, outro exemplo que a gente está falando aqui, o Lucas Veríssimo, que está no Benfica, já estão falando que ele pode ir para o Bayern de Munique, coisa assim, né, algum time já no primeiro escalão da Europa. Então, esse é o movimento natural do mercado, vai para esses mercados mais conhecidos, Bélgica... Periféricos. Holanda, Portugal, e depois parte para gigantes. E a gente não critica o Santo Tite, tem que dar o parabéns aos... Hoje foi sensacional, falamos, hoje já roubou o time bem. Ah, não interessa. Coragem. Ele acabou convocando porque os outros não estavam, mas ele convocou. Não interessa. Ele já tinha convocado em setembro, porque ele não veio por causa da Inglaterra. Então, ele convocou, ele convocou o cara. E colocou para jogar, o cara jogou, deu a chance. Percebeu que o cara tem que ser titular, percebeu que alivia o Neymar. Eu não acho que esse negócio que você falou de impipocável aí, quando o cara é sozinho e recebe a posição... Não estou dizendo que o Neymar é, eu falei que para mim a Simone Biles, ela representa uma coisa que eu não gostei do jeito como o mundo reagiu. O Neymar não joga a Copa e toda Copa vai para cima do Rafinha. Não aguenta também. Não, não. Não aguenta. O Antônio é o Rafinha, é o Neymar. Então, essa combinação de um jogador extra-série, que é o caso do Neymar, extra-série, já rodado, campeoníssimo, com esses garotos, pode dar muito certo. Então, o Tite não tem que ter medo de ser feliz. Não tem que retroceder com Everton Ribeiro, com Firmino, com essas coisas, não dá. Com o Gabriel Jesus, ele tem que... Ainda acho o Everton melhor que o Firmino. Eu estou bem cada um na sua posição, mas eu prefiro o Everton na seleção que o Firmino. Não aceito o Everton Ribeiro no time. No time titular. É, no time titular, acho que não seria o caso. Entendeu? No time titular. Ele não tem que retroceder. Nós estamos um jogo... Hoje foi um jogo vertical, como há muito tempo a gente não via na seleção. Os caras saíram em três passes, direto para o gol. Três passes, direto para o gol. Quer dizer, mérito para o Tite aí.